E eu já tenho aqui ao meu lado o mineiro, que é vice-presidente da República, José Alencar. Muito obrigado. 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 E eu já tenho aqui ao meu lado o mineiro, que é vice-presidente da República, José Alencar. Muito obrigado. Obrigado. Eu queria saber se todo mineiro é furão como o Miltinho. Que você estava lá no camarim, na sala, uma opção de seguranças, assessores, de repente eu entrei, já estava o Miltinho conversando com você. É furão. É furão. É furão. É furão.